Meus amigos, isso aqui é uma plantação de soja. É uma planta da família leguminosa e com grande capacidade de fixação de nitrogênio do solo. O que nós estamos vendo aqui, agora nesse momento, é que essa plantação passa de um verde intenso para esse amarelo. O interessante é que o verde intenso trata-se da presença da clorofila. E o amarelo é o resultado da degradação da clorofila e aí surge então o pigmento que sempre esteve presente nas folhas, que é a xantofila, essa tonalidade amarela que vocês estão vendo agora. O processo é conhecido como senescência e isso aí é um sinal que o tempo de colheita da soja está próximo. Então está aí uma plantação de soja aqui em Boituva, interior de São Paulo.